Muito obrigado, pastor Arilton, pelas reflexões direcionadas à nossa saúde. Muito bem, nós estamos aqui mais uma vez com essa linda oportunidade de estarmos falando com o Senhor Jesus nesse momento de oração. Você já me conhece, eu sou o pastor Edley, pastor do Ministério Reencontro aqui no estado de Santa Catarina para a região centro e sul de Santa Catarina. Hoje nós temos alguns pedidos que foram feitos, pessoas que entraram em contato conosco através das redes sociais. Por isso, quero já convidar você a entrar em contato conosco, a mandar o seu pedido, os seus agradecimentos e assim colocar diante de Deus e abrir o seu coração diante de Deus. E certamente estaremos orando por todos vocês. Todos os pedidos que chegarem, nós estaremos orando e alguns que nós temos a oportunidade, a gente traz aqui para orarmos então agora de forma em conjunto, de forma intercessória. E nesse momento, quero falar para vocês alguns pedidos que foram feitos, pessoas que já entraram em contato conosco, que é o pedido da Fabiola. Ela diz assim, ó. Bom dia, obrigado pastor por orar por cada pedido de oração feito aqui. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês e que possa continuar sendo essa bênção na vida de cada um dos seus ouvintes. Que legal, que legal Fabiola. Certamente as orações aqui são feitas em favor de cada pedido, então tenha certeza que nós estaremos orando pelo seu pedido. E também Deus está disposto a abençoar a cada um dos ouvintes, das pessoas que estão conectadas e atentas nesse momento. Também a Luzia, ela fala assim, ó. Pai querido, sou muito grata por tudo. Abençoe, Senhor, a minha família. Jardim Freire é a família. E ela diz assim, ó. E abençoe também todos os pastores. Amém, Luzia. Amém. Muito obrigado também por mencionar aqui os pastores. E também por mencionar e entregar a sua família nas mãos do Senhor Jesus. Também a Dulcinea, ela fala assim, ó. Bom dia, bom dia Dulcinea. A paz do Senhor Jesus Cristo. E ela diz assim, ó. Que todos tenhamos uma abençoada semana. Amém. Que bênção, que bênção. Que a paz, que a presença de Jesus esteja com cada um de nós. De forma especial com você e com a sua família também do Cineia. A Teresinha Medeiros, ela diz assim, ó. Bom dia, pastor. Que o Espírito Santo de Deus continue a lhe usar para que as orações que o Senhor faz abençoe a todos nós que lhe assistimos. Ao Senhor e os nossos familiares, também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmã Teresinha. Que legal podermos entregar a família, a vida do pastor Arilton, mas também todos nossos queridos, a nossa vida e a nossa família nas mãos de Deus. Eu quero levar você agora para uma breve reflexão na palavra do Senhor, que é na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, diz assim, ó. Capítulo 4, verso 6, diz assim. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Que texto espetacular. Não andeis ansiosos. Normalmente, nós carregamos cargas de ansiedade, preocupações, inquietações, incertezas. Todos nós temos algumas coisas dessas. E agora aqui, Paulo fala assim, ó. Não andem ansiosos. Sejam, contudo, conhecida a Deus as vossas petições. Pois é Ele que pode ouvir, é Ele que pode trazer a solução para os nossos problemas. É Ele quem está preocupado em tornar a nossa vida um pouquinho mais e fazer da nossa vida um pouquinho mais feliz, um pouquinho mais santa, um pouquinho mais para perto dEle. E por isso, você que está cansado, que talvez está, até nesse momento, pensando assim em desistir, que acessou agora esse canal, entrou agora e está vendo aqui nesse programa do SBT e talvez está até desanimado, não sabe nem o que vai fazer da vida, talvez está passando até por um momento difícil ou dificuldades no trabalho, talvez com questões de saúde, com questões familiares, talvez a família pode estar se desfazendo. Querido, querido, agora é a hora de se entregar a Jesus. Agora é a hora de entregarmos tudo para Ele, tudo nas mãos dEle. E muito mais do que entregar, fazer o plano de Deus ser colocado em prática na nossa vida. Por isso, se você tem esse desejo de se entregar, de entregar a sua família, de quem sabe começar uma nova vida em Cristo Jesus, Jesus, se você pode, feche os seus olhos, se você não pode fechar os olhos, mantém-se conectado e concentrado nesta oração. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, porque nesse dia, logo de manhã cedinho, temos a oportunidade de ter esse encontro contigo, de poder ouvir a Tua voz, de poder entregar a nossa vida em Tuas mãos. E diante de alguns pedidos e agradecimentos que aqui foram feitos, nós queremos entregar também os nossos pedidos, os nossos clamores, as nossas angústias, incertezas, medos, preocupações, que infelizmente carregamos aqui nesta vida. Por isso, Senhor, ouve a oração agora do Teu filhinho, que está conectado, da Tua filhinha, que está conectada nesse momento. Ouve, Senhor, a oração. Atenda, Pai, conforme a Tua vontade. E traz paz a esses corações que hoje estão agitados, estão com certas incertezas. E por isso, Senhor, derrame as Suas bênçãos na vida de cada um dos Teus filhinhos. Nos ajude, Senhor, a estarmos pertinho de Ti todos os dias. Esse é o nosso pedido, o nosso agradecimento e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, amigos, chegou agora o momento de estudarmos a Bíblia aqui no programa. Estamos numa série chamada Nisto Cremos. Esta série trata das 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quer saber o que os Adventistas pensam? O que eles compreendem sobre a Bíblia? Então nos acompanhe ao longo desta série de 28 programas. Chegamos ao nosso sétimo programa e hoje vamos estudar sobre a natureza do homem. Ontem vimos sobre a criação de todas as coisas. Hoje vamos estudar especificamente a natureza do homem. Como o ser humano veio à existência. Tema muito especial e complementar daquilo que nós vimos ontem. Mas antes de avançarmos, eu tenho um pedido todo especial a fazer para você. Se você gosta desse programa e quer nos apoiar financeiramente, quero convidar você a fazer a sua doação. Nós preparamos aqui uma chave Pix, que é o nosso e-mail, para você poder fazer a sua doação. O nosso e-mail é doi arroba primeirodeus.com.br Repetindo, doi arroba primeirodeus.com.br Pastor Arilton, a doação tem que ser de quanto? Ela não tem que ser. Ela pode ser do valor que você desejar. Aquilo que Deus colocar no seu coração. Mas se você acha que esse programa é importante para ajudar a levar o Evangelho às pessoas que não conhecem, para abençoar a vida de pessoas, Então faça a sua doação e se junte àqueles que estão patrocinando esse programa. Desde já, minha gratidão a todos os que apoiam esse programa financeiramente. Que Deus possa abençoá-los grandemente com as ricas bênçãos dos céus. Vamos então estudarmos a Bíblia agora? Então, antes de começar o estudo, eu queria convidar você para nós orarmos, pedindo a bênção do Senhor. Ora comigo? Nosso Pai, estamos felizes em poder estar juntos mais uma vez para estudarmos o Teu Livro Sagrado. Queremos convidar ao Deus e Espírito Santo que esteja conosco, que seja o nosso professor mais uma vez, abrindo nossa mente à compreensão e o nosso coração à aceitação da Palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Então vamos ao tema de hoje, a origem do homem. Embora a maioria creia que o homem se originou das formas inferiores de vida animal e é o resultado de processos naturais que se estenderam ao longo de bilhões de anos, semelhante ideia, não pode ser de forma alguma ser harmonizada com o relato bíblico da criação. E quando a gente vai aqui para a Bíblia, primeiro capítulo, Gênesis capítulo 1, verso 1, começa a obra criadora de Deus. E aqui já nos é informado que Deus criou todas as coisas, inclusive o ser humano, conforme sua imagem e semelhança. A origem da raça humana é encontrada num concílio divino. Olha aí, em Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem. O verbo e o pronome aparecem aqui no plural, indicando o trinitarismo da divindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito estavam tomando parte na criação. Por que nós sabemos que tratava-se da trindade? Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Mas a Bíblia ensina, através de Paulo, que Jesus é o agente da criação. E em Gênesis 1, 2, diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ele já estava presente na criação. Assim, nós concluímos que o ato Criador de Deus envolveu as três pessoas da divindade. É por isso que em Gênesis 1, 26 é dito, façamos o homem. Um concílio divino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito estão conjecturando, conversando a respeito da criação de todas as coisas. E aqui, a criação do homem. Deus formou o homem do pó da terra, diz Gênesis 2, verso 7. E quando estava pronto aquele boneco de barro, a Bíblia diz que Deus soprou no nariz de Adão o fôlego de vida, o sopro de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Nós vamos aprofundar esse assunto mais à frente, mas eu vou dar um spoiler para você. Nós não temos uma alma. Nós somos uma alma. A Bíblia diz que o homem, quando juntou o fôlego de vida e o pó da terra, ele passou a ser alma vivente. Ele não tem uma alma. Ele é uma alma. Para ficar bem claro na nossa mente, quando você lê na Bíblia a palavra alma, você pode substituí-la por pessoa. O que é uma alma? É uma pessoa. Cada pessoa é uma alma. Não existe essa história de que o homem tem uma alma. Não, nós somos uma alma. Veremos isso com mais detalhes mais à frente, mas eu já vou dar um spoiler para você sobre esse assunto. Então, Deus formou o homem do pó da terra. A criação do homem representa o ápice, o ponto mais alto de toda a criação divina. E Deus incubiu o homem, criado a sua imagem, de tomar conta do planeta terra e de toda a vida animal. O homem não foi criado para viver ocioso. A ociosidade não fazia parte dos planos de Deus. Deus deu a Adão a função de cuidar dos animais. E uma das primeiras tarefas que Adão recebeu foi de colocar nome nos animais. Agora, você já imaginou a capacidade mental de Adão de ter diante de si milhares de espécies e dar nome a todos os animais, a todas as criaturas que Deus formou e jamais se esquecer desses nomes? Se eu pegar aqui dez objetos e der para você, para que você dê nomes diferentes nesses dez objetos, quando você nomear o décimo, certamente você não saberá mais o nome do primeiro? Isso acontece hoje com nossa mente. Agora, imagine como era a mente de Adão, ao depois de nominar todos os animais que Deus havia criado, jamais se esquecer dos seus nomes. Isso fala da capacidade mental e intelectual que Deus criou, que Deus deu ao ser humano ao criá-lo. Ele foi criado à imagem e semelhança divina. Adão já foi criado um ser maduro. É claro que ele estava passivo de desenvolvimento ainda, mas ele não foi criado uma criança, ele foi criado um homem maduro, com todos os órgãos desenvolvidos, com sua capacidade lógica desenvolvida, com o cérebro desenvolvido extraordinário. ao estudarmos sobre a criação na Bíblia, nós ficamos pensando o quão maravilhoso é Deus. Então, há uma unidade na natureza humana. O homem é uma alma vivente. A equação escriturística é muito clara. pó da terra, os elementos do barro, mais fôlego de vida é igual a um ser vivente ou alma vivente. A união dos elementos da terra com o fôlego de vida resultou em uma criatura vivente ou em uma alma. Aqui, essa imagem traz consigo uma lâmpada, e eu gosto de usar essa lâmpada para ilustrar a natureza humana. Você, para ter luz, precisa não só da lâmpada, como de uma corrente elétrica. Se você tem a lâmpada desconectada da energia, ela não acende. Se você tem um fio elétrico, mas não tem a lâmpada, você não terá luz. Você, para ter luz, precisa da energia e da lâmpada. Assim é o ser humano. Nós temos um corpo e precisamos do fôlego de vida dado por Deus. Apenas quando há a união desses dois elementos, é que você tem uma alma vivente, um ser vivente. Então, eu e você somos almas viventes. O que mais a Bíblia nos ensina? Esse fôlego de vida que Deus nos dá não está limitado a pessoas. Interessante, né? Todas as criaturas que Deus criou possuem esse fôlego. Todas as criaturas vivas. A Bíblia, por exemplo, atribui o fôlego de vida tanto a animais que entraram na Arca de Noé, quanto àqueles que ali não entraram. Então, o mesmo fôlego de vida que Deus soprou para que o homem vivesse, também os animais receberam esse sopro divino. É importante destacar que a Bíblia afirma que o homem passou a ser alma vivente. Coisa alguma no relato da criação indica que o homem recebeu uma alma, alguma espécie de entidade separada, que na criação foi unificada ao corpo do homem. Não. É uma unidade perfeita. O significado bíblico da alma. É importante nós olharmos para esse detalhe. A evidência bíblica indica que, por vezes, nefesh ou psiquê, que são as palavras hebraicas e gregas, podem referir-se a toda pessoa. Enquanto, em alguns outros casos, o termo se restringe a aspectos particulares do homem, tais como afeições, emoções, apetites e sentimentos. Tal forma de utilização, contudo, de nenhuma maneira demonstra que o ser humano é composto de duas partes distintas. O corpo e a alma existem em conjunto. Ambos formam uma união indivisível, que não pode ser dividida, que não pode ser separada. Tal como ocorre com huach, não há coisa alguma inerente à palavra pneuma que possa denotar uma entidade capaz da existência consciente, separada do corpo. Então, relembrando, esse sopro, esse fôlego de vida que Deus coloca no homem, ele não é nada consciente, separado do homem. O homem só tem consciência na união da matéria com o sopro de Deus. Esse espírito, essa pneuma, essa psique, esse espírito, separado do corpo, ele não é nada consciente. É por isso que essa ideia de que quando a pessoa morre e a alma sai do corpo, que a alma passa por processos reencarnatórios, que a alma vai para um outro plano, que a alma vai para o céu, isso tudo é mentira. Não existe isso. A Bíblia ensina que não existe nada de consciente no homem que sai do corpo. Só há consciência, enquanto há o corpo, que é a matéria, que veio do pó da terra, e a razão que nós temos, que é esse sopro de vida que Deus coloca. É a união, a junção desses dois elementos que formam uma alma, que formam um ser humano. O que passar disso, diz a palavra que seja anátema, seja rejeitado. Então, há uma unidade entre corpo, alma e espírito. Embora a Bíblia veja a natureza do homem como uma unidade, ela não define precisamente o relacionamento entre corpo, alma e espírito. Pois, por vezes, alma e espírito são usadas como sinônimos. E, em certo momento, o homem é caracterizado como corpo e alma. No outro momento, como corpo e espírito. Então, são palavras usadas para destacar as três dimensões da vida humana, físico, mental e espiritual. Essa união tripla. Paulo fala dessa união. O espírito pode ser compreendido como o mais elevado princípio da inteligência e dos pensamentos. A alma, quando considerada separadamente do espírito, podemos entender a porção da natureza que encontra a expressão dos instintos, nas emoções, nos desejos. Então, a junção de corpo, alma e espírito é que faz a integralidade do ser humano. Essa união indivisível e harmoniosa. Isso torna-se claro em todo ser humano que é uma união indivisível. Corpo, alma e espírito funcionam em íntima cooperação, revelando um relacionamento intensamente harmonioso entre as faculdades espirituais, mentais e físicas. Deficiências em uma área criarão embaraços nas outras duas. Porque você não pode separar a área física da mental e da espiritual. Nós somos um ser unido, um ser único, com três aspectos, com três áreas a serem trabalhadas. Outro detalhe é que o ser humano foi criado à imagem de Deus. Diferente de todo o resto da criação, nós fomos formados à imagem e semelhança divina. Muitos têm sugerido que a dimensão moral e espiritual do homem revelam algo a respeito da natureza moral e espiritual de Deus. Uma vez, porém, que a Bíblia ensina que o homem representa uma unidade indivisível de corpo, mente e alma, as características físicas do homem devem também, em certa medida, refletir a imagem de Deus. Esta frase aqui é muito especial, porque muitas pessoas ficam conjecturando a respeito de como é Deus. Em João 4, Jesus disse para a mulher samaritana, Deus é Espírito e importa que o adoremos em Espírito e em verdade. O fato de Deus ser Espírito não quer dizer que ele não seja algo material. Deus é material, Deus é material, Deus é um ser e esse ser, de alguma maneira, ele se parece conosco. Por quê? Porque ele escolheu nos fazer igual a ele. Então, se nós fomos criados à imagem e semelhança dele, é porque Deus tem alguma semelhança com o ser humano. Então, quando eu penso em Deus Pai, em Deus Espírito, que são os seres da divindade que não possuem natureza humana, eu penso nesses seres com a mesma ideia que eu tenho de Jesus Cristo, que tem natureza humana. Então, ainda que Deus Pai, Deus Espírito, não tenham natureza humana como tem Jesus, eu creio que a aparência física deles é semelhante à de Cristo, é semelhante à nossa, porque nós fomos feitos iguais a ele, a semelhança dele. Não é belo esse raciocínio? Por isso, meus amigos, nós somos convidados a nos relacionar com Deus que existe, que é um ser pessoal, que é um ser que ama. Criados também para nos relacionar uns com os outros. Nós fomos criados para nos relacionar com Deus e como seres sociáveis. Da mesma forma como os três membros da divindade se acham unidos através de amorável relacionamento, assim fomos nós criados para o companheirismo encontrado na amizade e no matrimônio. Através de tal relacionamento, temos a oportunidade de viver em favor de outros. Ser genuinamente humano significa ser orientado no sentido de relacionamento com outros. Eu e você fomos criados para nos relacionar. É por isso que a lei de Deus se resume em dois mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. Você só pode amar a Deus quando você se relaciona com ele. Você só pode amar ao próximo quando você também se relaciona com ele. porque o nosso amor deve ser transparecido em ações, em relacionamentos, em atitudes. É assim que nós de fato demonstramos que amamos. Amar de palavras às vezes não é suficiente. Então nós fomos criados para esse tipo de relacionamento. Uma outra tarefa que Deus deu a Adão e Eva era que eles deveriam cuidar de toda a natureza, do planeta que Deus criou para ser o seu habitar. Foi na qualidade de representante de Deus que o homem foi colocado como regente das formas inferiores de vida. Portanto, não somos vítimas das circunstâncias dominados pelas forças do meio ambiente. Pelo contrário, Deus nos comissionou a contribuirmos positivamente para a configuração do ambiente, ao utilizarmos cada situação para levar à realização, à vontade de Deus. Quando Deus criou Adão, ele disse, você vai ter domínio sobre todas as coisas. Dominai a terra, sujeitai-a. Ou seja, tudo estava diante de Adão para que ele cuidasse. Adão tinha ali no Jardim do Éden uma atividade laboral. Ele tinha atividade de cuidar do jardim, cuidar das plantas, dos animais. Ele era o governador de toda a criação que Deus havia feito. A gente fica pensando como deve ser belo esse momento, né? Em que o santo casal ali estava em harmonia com Deus, em harmonia com a natureza. Nós não sabemos quanto tempo se passou desde a criação do homem até o momento em que eles caíram em pecado. Mas esse espaço de tempo, que nós não sabemos quanto, deve ter sido um espaço de tempo maravilhoso. O homem governando sobre toda a criação, cuidando de tudo que Deus havia criado com tanto zelo, com tanto amor. O homem se relacionando com Deus e se relacionando com as criaturas que Deus criou, com o ambiente que o Senhor formou. Um outro detalhe a respeito da criação é que na criação nossos primeiros pais receberam a imortalidade, embora sua conservação estivesse condicionada à obediência. Tendo recebido acesso à árvore da vida, destinavam-se eles a viver para sempre. E a única forma pela qual poderiam ameaçar seu estado de imortalidade seria através da transgressão. Então, preste atenção. Quando o ser humano saiu das mãos do Criador, nós saímos imortais. Fomos criados para ser imortais, para viver para sempre. Agora, esta imortalidade, perpetuada pelo acesso à árvore da vida, estava condicionada à obediência. Por que obediência? Porque Deus, ao criar o ser humano, precisava antes testá-lo para saber se ele poderia ser integrado à família celestial. Então, um teste foi colocado. Lembra do teste? Uma árvore, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore foi colocada como um teste. Se Deus obedecesse, viveria para sempre. Se o homem obedecesse, viveria para sempre. Se desobedecesse, perderia a sua imortalidade. Como Deus disse, Foi a advertência de Deus para o santo casal. Então, ao Deus criar todas as coisas, Deus colocou ali uma árvore para servir de teste. Mas o ser humano foi criado originalmente com a imortalidade condicional. E então veio a queda. Como você sabe, Deus deu o teste e os nossos primeiros pais falharam. Deus poderia ter evitado o surgimento do pecado. E para tanto bastaria que houvesse criado o universo de robôs. Mas o amor de Deus demandava que suas criaturas tivessem o direito de responder livremente a seu amor. É tal tipo de resposta. E tal tipo de resposta somente é possível quando os seres possuem liberdade de escolha. Aqui a gente começa a equalizar o porquê de Deus colocar um teste no Jardim do Éden. Alguns questionam, né? Por que Deus colocou lá essa árvore? Não podia ter tirado a árvore e deixado que o homem vivesse eternamente? Não testado o homem? É o que eu acabei de ler. Deus poderia ter criado um monte de robôs, ser autômatos, seres que obedecessem e fossem programados para obedecer. Mas Deus não quer isso. Deus espera o raciocínio, a resposta lógica, uma resposta de amor. É isso que Deus espera. E para obter essa resposta de amor, Deus demonstrou amor. Deus amava o ser humano. Deus se relacionava. A Bíblia diz que todos os dias na viração do dia, ou seja, perto do pôr do sol, Deus vinha para se encontrar com Adão e Eva. Então, ao se relacionar com o homem, ao amá-lo, Deus esperava que o homem o amasse em troca. Essa é a essência do verdadeiro amor. Pensa em você, por exemplo, que é um homem casado, uma mulher casada. Você pode forçar seu marido ou sua esposa a amar você? É possível você, pela força, fazer com que os seus filhos te amem? Claro que não. A força é contrária ao amor. Deus esperava que o homem o amasse porque ele o amava. Porque há uma lei no céu que ensina que só o amor desperta o amor. Deus não podia obrigar Adão a obedecê-lo. Isso tinha que ser por amor. Daí veio o teste. Infelizmente, eles falharam no teste. Confiando em seus sentimentos, ao invés de confiar na palavra de Deus, Eva rompeu, então, sua dependência de Deus. A queda da raça humana, portanto, quer em sua primeira experiência, quer em todas as oportunidades subsequentes, foi caracterizada pela quebra da fé em Deus e em sua palavra. Aqui é bom ressaltar. Eva caiu em pecado porque ela descreu da palavra de Deus. Ela duvidou do que Deus havia dito. Deus disse, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos desta, porque no dia em que dela comer, vocês morrerão. Veio a serpente e disse, não, Eva, você não vai morrer. O dia em que você comer, os seus olhos se abrirão e vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então, o pecado se originou na dúvida da palavra. Eva deixou de confiar na palavra de Deus e passou a confiar na palavra de Satanás. Você percebe que hoje não é diferente? Muitas pessoas estão em pecado, estão no caminho errado, porque deixam de confiar na palavra de Deus, na Bíblia, e dão origem, e dão a razão ou ouvidos a voz satânicas, as vozes satânicas, a instrução do erro, da mentira. Peguem um exemplo. Nós acabamos de ver que o homem foi criado imortal, mas poderia morrer se ele não obedecesse. O homem é mortal, então? Ezequiel 18 diz isso, verso 20, alma que pecar, essa morrerá. mas existe aí no mundo religioso uma mentira. A alma é imortal. A alma não morre. Essa é a primeira mentira que o diabo contou lá no Éden. Então, ou você fica com a palavra de Deus, ou você fica com a palavra de Satanás. Você tem que escolher o que você quer ouvir. Você vai ouvir a palavra de Deus? Se você ouvir a palavra de Deus, você não vai cair em pecado. Ela vai cair em pecado porque ela escutou a voz do inimigo. Essa é uma lição tremenda para nós cristãos, crentes. Eu tenho que ouvir a palavra do Senhor. Eu não tenho que ouvir o que as filosofias dizem por aí. O que a filosofia diz, o que o ser humano diz. Não, eu tenho que ouvir o que a palavra diz. O que a Bíblia ensina. É por isso que a gente está aqui todo dia nesse programa para estudarmos Bíblia, para entendermos a vontade de Deus para a nossa vida. Você está entendendo? É o que a palavra diz. Não é o que eu digo, não. É o que a palavra diz. A voz do ser humano é impotente diante da voz de Deus. Ela é suprema. Ela é a verdade. Ela liberta. Ela traz vida. É por isso que a gente ama tanto esse livro. E todo dia tem que estudá-lo. assim, as consequências do pecado foram imediatas. E a primeira consequência foi a alteração na natureza humana. Porque afetou os relacionamentos interpessoais. Não só Adão e Eva, mas Adão e Deus. Primeiro, quando chegou a hora do pôr do sol e então Deus vinha visitar Adão e Eva, eles não estavam prontos ali para recebê-lo. eles haviam se escondido. E então Deus pergunta, Adão, onde estás? O que respondeu Adão? Eu tive medo e me escondi. Veja, o medo é uma primeira consequência do pecado. Você se escondeu, Adão? Por acaso, você comeu do fruto que eu proibi você de comer? Ah, eu me escondi porque eu estava nu. Quem te fez saber que você estava nu? Você comeu do fruto que eu proibi? ele havia comido. Então, o pecado primeiro nos separa de Deus. Nos escondemos de Deus. Nos tornamos nus. Essa nudez do homem o assemelha à serpente. Ele ficou parecido com a serpente. O pecado o tornou semelhante à serpente. O pecado também nos separa uns dos outros. E quando Deus pergunta, você comeu do fruto que eu proibi você de comer? Ele vai dizer assim, não, foi a mulher que o Senhor me deu. Ela me deu o fruto. Ele logo jogou a responsabilidade sobre Eva. A relação entre marido e mulher já não estava boa. O pecado nos separa de Deus e o pecado nos separa uns dos outros. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. As consequências amargas do pecado, da desobediência. assim, a definição bíblica de pecado o apresenta como transgressão à lei de Deus. Uma falha nas ações de qualquer um que sabe que deve fazer o bem e não faz. Bem como tudo que não provém da fé. Isso é pecado. O pecado produz culpa e sob a perspectiva bíblica, culpa significa que alguém que cometeu o pecado está sujeito à punição. São as consequências do pecado. O centro do controle se perde. A sede do pecado é aquilo que a Bíblia identifica como sendo o coração. O mesmo que hoje chamamos de mente. Do coração ou da mente procedem as saídas da vida. A história revela que os descendentes de Adão compartilharam da pecaminosidade e sua natureza. E você vai se lembrar que logo, logo Caim matou Abel. o pecado foi perpetuado nas gerações futuras. Aí estava o pecado, o primeiro homicídio da história. Amigos, quantas coisas a palavra de Deus nos revela. As crianças nascem com tendência para o pecado, todos nós nascemos, mas existe um raio de esperança. A despeito da queda de nossos primeiros pais, a despeito das consequências do pecado que eles receberam, Deus tinha um plano para resgatar o ser humano. E esse plano foi apresentado pela primeira vez em Gênesis 3, verso 15, quando Deus disse que Ele faria inimizade entre a mulher e a serpente. Ali estava sendo prometido que um dia o Messias viria para resolver o problema do pecado. É maravilhoso saber que no mesmo capítulo que surge o pecado, também Deus já apresenta um plano para resolver o problema do pecado. E eu e você podemos hoje ter a vitória sobre o pecado e voltarmos à eternidade como nós tínhamos no passado, quando saímos das mãos de Deus através do Messias prometido. Sim, meu prezado amigo, minha prezada amiga, em Cristo há vida eterna. nós podemos voltar à harmonia edênica e recebemos o dom da vida eterna se nós estivermos em Cristo Jesus. Por isso, nesse dia, abra o seu coração, permita que Jesus seja o Senhor da sua vida e que Ele te ajude na sua caminhada espiritual. Ora comigo? Nosso Pai querido, muito obrigado Senhor pela esperança de vida eterna que reside em nosso coração. Muito obrigado por sabermos que o Senhor nos criou perfeitos, santos e um dia voltaremos a essa perfeição e santidade. Cuida de nós nesse dia, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto